O que é que a gente tem que tomar algumas cautelas aqui? De acordo com a jurisprudência e até com o bom senso. Citar sempre as fontes. De onde você está tirando esse forçamento? É a pesquisa de preço com o mercado, a cotação que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil você conseguir cotação e conseguir cotações que representem o quê? Aqui que a lei fala, valor de mercado. A apuração do valor de mercado é uma dificuldade enorme. Porque muitos não respondem e quando respondem às vezes jogam o preço lá em cima ou mergulha por suas táticas de negócio e a administração fica lá tentando achar onde é que está o preço de mercado para eu poder lançar a licitação. Então sempre, no caso aqui que a gente colocou tabelas PIN e FDE, é para serviços de engenharia, obras. A gente tem alguns referenciais e eu citei aqueles mais usados, mas tem outras tantas aí. Tabela CIURB, se tem convênio federal, é SINAP, tem tabela CICRO. Tem N tabelas aí, mas o legal é sempre você, no processo administrativo, para evitar o quê? Que alguém venha impugnar seu edital lá na frente também. Entendeu? A questão da defasagem do orçamento. Isso é decisão antiga do tribunal e vem até hoje, o tribunal continua decidindo assim. O orçamento com mais de seis meses, entre a data de elaboração dele e a data de associação pública, é considerado defasado. Então, internamente mesmo, a gente sempre toma esse cuidado de quando chega o processo de licitação, vai abrir a licitação? Bom, vamos ver. Porque a gente sabe, tem intercorrências durante o processo administrativo e quando chega para abrir a licitação, já decorreu um tempo maior do que a gente esperava. Então, vamos atualizar o orçamento. Invariavelmente, ele volta diferente. Às vezes, até para menos. Teve um caso concreto agora, recentemente, que aconteceu isso e o orçamento voltou menor do que ele estava até então. O que acontece? A gente usa aqui, todo mundo imagina, usa o CADETERC como referencial. Inclusive, nós aqui usamos muito o CADETERC. O que a gente tem que evitar? Pegar estudos defasados, porque o CADETERC é atualizado anualmente. Então, pode calhado eu pegar, não saiu, eu estou no mês de março, o estudo dele, por exemplo, sairia em abril. Eu tenho que fazer agora a licitação. O que a gente tem que evitar? Que esse preço do CADETERC que está defasado seja um patamar máximo para a classificação das propostas. Você fala aqui, o valor máximo que eu aceito é aquele que está no CADETERC de um ano atrás, praticamente. Você vai tirar muita gente da sua licitação, nem, aliás, poucos virão. Porque fala, com esse preço eu não consigo fornecer. Então, evitar estabelecer como preço máximo. E a gente entra na questão de como é que a gente coloca no nosso edital o valor, a regra para julgamento de proposta. O valor que está lá é estimado ou é valor máximo? A gente tem uma questão, inclusive, aqui dentro do próprio tribunal, como administração, que já, para vigilância, se não me falha a memória, já não é mais assim, que anteriormente havia um entendimento de que se estabeleceria um valor máximo. O que quer dizer isso, gente? Vamos falar do pregão. Olha, o meu valor máximo para contratação é 50 mil reais. Se o licitante apresentar a proposta de 50 mil e um centavo, ele está já desclassificado de cara, ele nem vai para a fase de lances. E a gente sabe que a prática do pregão, e é justamente por isso que o pregão cresceu e é o que é, que ele vai desgastando o preço. A tendência é todo mundo dar o preço lá em cima, e aí a própria competitividade, que é o que a gente busca aqui, por isso que a gente orienta das regras de edital, para você restringir, mas restringir dentro de um universo grande, de potenciais fornecedores. Tem que restringir que nem eu, pessoa física, não posso entrar em uma licitação de merenda escolar. Não tem como, tem que me restringir. Mas tem um mercado grande aí, que pode participar. E a ideia é que vocês tragam o maior número possível. Ainda mais com o pregão eletrônico, então, você abre para o Brasil inteiro. Então, assim, colocar e estipular um valor máximo, você corre um sério risco de perder potenciais fornecedores logo de cara. E outra coisa, você tem que ter um orçamento muito confiável, para chegar e bancar que o orçamento, que a proposta vai ser desclassificada se for acima de tal, logo de cara. Vocês concordam comigo que é temerário? Com a nossa realidade hoje em dia, eu acho que é temerário adotar esse tipo de tática. Então, o valor é estimado. Põe o valor estimado e aí todo mundo entra e vai competir pelo preço. E a gente vai cair lá atrás depois no mergulho excessivo. A gente chega lá. E vou dar um exemplo aqui de um caso nosso, que a ideia que foi trazida é a gente dar exemplos práticos. E como eu falei, a gente também é de administração, é de tribunal. Então, a gente tem o caso do gerenciamento de combustíveis, que é uma licitação complicada e a execução também não é fácil. Então, vou compartilhar a dificuldade da execução que a gente teve. Que é o quê? Você definir os preços, como é que está escrito aqui, preços referenciais da ANP. E no caso de TEC, se for ver, e não é uma crítica, é só uma constatação. Porque a gente conversou, entrou em contato para saber de onde veio, como é que é a realidade. Cada um tem uma realidade. O tribunal, como vocês sabem, é regionalizado. Ele tem 20 unidades regionais distribuídas em todo o Estado. Então, vocês sabem que vai ter gente vindo e voltando da capital, de regional para regional. Tem toda essa movimentação. Tem as fiscalizações no âmbito de cada regional. Tem regionais que abarcam um território enorme. Então, ele vai ter que abastecer esse veículo. Inevitavelmente. E como é que foi feita a regra inicialmente? Justamente pela dificuldade de se licitar isso. Foi feito que o referencial de preço para abastecer era a tabela da ANP do mês anterior ao abastecimento. Então, vamos dar um exemplo. A tabela da ANP que ela soltou em fevereiro, eu estou no finalzinho de março. Eu tenho que usar aquele preço, impostos previamente cadastrados, e outra, na região de onde o veículo está lotado. Cada veículo tem a sua região. Os da capital, os da Itapeva, de Sorocaba, de Campinas. O preço tem que ser praticado, o preço regional. Aí eu pergunto para vocês. Vamos falar, São Paulo, ele sai para Itapeva, que é lá, bem depois de Sorocaba. Ele vai ter que abastecer no caminho. Com o preço de São Paulo. Vocês acham que ele está conseguindo? Não está conseguindo. Preço do mês anterior. Aí foram feitos estudos. Passou-se a adotar que a gente vai realmente acompanhar a execução agora, a tabela da ANP da semana anterior. Vocês concordam que está com o preço mais realista? Porque o que estava acontecendo é que quando chegava na bomba, o servidor ou o motorista do tribunal que estava lá, não conseguia abastecer. E o sistema bloqueia, não abastece. Como é que você faz? Quem me responde? Como é que faz? Você tem que abastecer, senão você não chega no lugar. Vai pagar do bolso, para depois pegar uma... Entendeu? Então, tudo isso a gente foi vendo, e vieram as dificuldades chegando, e eu falava, tem que pensar em uma solução alternativa, que é justamente essa. A tabela da ANP da semana anterior, que você já deixa atualizado o preço. E o que mais? Você tem que abastecer no preço, se tiver a tabela da ANP da semana anterior, daquele município que você está abastecendo. Se você pegar o preço da sua sede, você está distante, 300 quilômetros da sua sede, como é que você vai conseguir o preço da sede? Então, são exemplos práticos da gente ter que ir achando uma solução que seja viável e que também não seja ilegal. Como é que é a forma de remuneração desse contrato? Por abastecimento. Então, até para a contratada, estava muito ruim. Para o contratante estava ruim, porque não estava conseguindo abastecer, ao preço econômico, e para a contratada também, porque ela só recebe quando abastece. Se o sistema trava, não abastece, não recebe. Então, assim, é um exemplo prático da questão de você definir como será o preço, e aí, no caso, a remuneração até. Sobre essa questão dos combustíveis, acho que é interessante a gente mencionar também, não é, Marcos? A questão da execução contratual, embora acaba entrando no tema também, pelo seguinte, o que a gente tem visto aí em casos concretos, faz uma licitação e contrata uma empresa, uma fornecedora de combustíveis. E aí, na hora da execução, quem que realiza a execução? Quem que faz a execução? Filial. Filial. Então, já há vários casos no tribunal que foi julgada regular a licitação, porque a licitação ocorreu ok, o contrato formalmente irregular, porque foi contratada a empresa, ou aquela unidade da empresa que tinha todos os documentos habilitatórios necessários e previstos no edital de licitação, e foi a contratada. Então, regular a licitação, regular o contrato, mas aí a fiscalização do tribunal foi e verificou que quem estava executando o contrato era uma filial. Você já deve ter visto um caso desse. Já havia esses casos. Então, o tribunal julgou regular a licitação, regular o contrato e irregular a execução. Foi realizada por outra unidade daquela mesma empresa, um outro CNPJ, mas que tinha restrições. Mas também é bom falar que eu já vi casos que isso aqui foi no recurso, o recurso deu provimento, quer dizer, acabou julgando regular a execução, desde que a administração comprovasse que aquela unidade que acabou não sendo contratada, a filial, também possuía os documentos habilitatórios regulares durante a execução e principalmente naquele momento da licitação. Mas, assim, vamos tomar um cuidado com isso. Quem vai executar o contrato é quem foi efetivamente o ganhador da licitação e assinou o contrato. Isso me lembrou, porque a gente vê muito isso em combustíveis. Bom, vamos lá, então, pessoal. A gente tem que dar uma acelerada que o tempo está indo. Condições de participação. Até o Fernando aqui já adiantou a questão da recuperação judicial. Isso aqui foi simulado, que é ilegal vedar a participação de uma empresa que está em... Porque, com a crise que assola o nosso país, está começando a querer reagir, muitas empresas estão em recuperação judicial. e para que é o Instituto da Recuperação Judicial? Basicamente, falando em linhas bem rasas, é para ela recuperar-se. Diferentemente do Instituto da Falência e da Concordata, antes, na Concordata, quando ela entrava, ela não saía mais e ela ia para a falência. Agora, a ideia é a recuperação, a empresa tomar um fôlego, ela fala, olha, estou em dificuldades, tenho que pagar meus funcionários, meus fornecedores, mas eu preciso de um fôlego. E, assim, a gente tem que permitir se ela tiver capacidade, desde que ela tenha capacidade econômico, financeira, técnica para realizar, ela pode muito bem ser contratada, atendidas algumas condições que vão estar lá no edital. Mas, vedar de cara a participação dela por ela estar em recuperação judicial, o tribunal entende que não pode. Inclusive, a gente está vendo adequação de sistemas eletrônicos a essa questão, porque, às vezes, o cadastro eletrônico não permite que uma empresa em recuperação judicial sequer se cadastre e ela não participa de nenhum procedimento eletrônico. É uma coisa que está sendo vista já. Outra coisa importante é o alcance das sanções. Outra súmula nova, é a súmula 51, é a última das novas. Que é a questão do alcance das sanções para você colocar no edital. Quem que não pode participar da minha licitação? Quem é? No entendimento do tribunal. Se for inidôneo, declarado inidôneo, por qualquer unidade da federação do país, ele não pode, segundo o entendimento do tribunal, não pode participar de qualquer licitação. Vamos lembrar que o processo de declaração de inidôneo ou de suspensão de licitar tem contraditório para a defesa. Não é assim, não é uma coisa imposta. Tem que estar provado lá que as atitudes do fornecedor, do contratado, falar, má fé, teve prejuízo ao erário, vai ser apurado N fatores que falam, declaração de inidoneidade e o cara realmente não pode licitar e nem licitar e nem ser contratado em lugar nenhum. O mais difícil é o impedimento e suspensão de licitar, porque tem entendimentos divergentes por aí. O tribunal fechou que isso aqui vale para a esfera de governo do órgão. Então, quem aplicou a sanção, obviamente que no âmbito dele não pode participar. Ok? Vamos passar aqui para a exigência de qualificação técnica. Vamos continuar aqui, pessoal. Procura agilizar um pouquinho, porque 10 e 16 já o assunto está fluindo bem e um bom feedback que a gente não vê ninguém dormindo. A gente acaba até se empolgando. Café está bom, café é bom. A gente não vê ninguém dormindo, então estou disfarçando bem. Então, a gente acaba se empolgando um pouco mais. Bom, falando sobre qualificação técnica, capacidade profissional, essa súmula 23 é uma súmula antiga já. Desde a época de dezembro de 2005 ela foi publicada e foi mantida agora. O que é interessante aqui? A gente está falando sobre capacitação profissional. Então, aqui você vai exigir do profissional. Vamos dividir capacitação profissional e capacitação operacional capacitação operacional da empresa e aí sim são os atestados de prova de aptidão e capacitação profissional ou profissional, como o nome próprio diz. E aí você vai pedir a certidão de acervo técnico. Só lembrando que essa súmula 23 é justamente nesse sentido. Ela diz que a comprovação dessa aptidão profissional se dá através, se aperfeiçoa através desse documento, CATE. O que a gente vê na prática aqui? Se pede CATE junto com atestados, o tribunal não tem aceitado essa imposição, embora já houve alguma discussão sobre isso, mas, uma vez, só rapidinho, houve uma discussão sobre isso. Eu lembro que foi o voto de desempate do conselheiro doutor Antônio Alcestadinho, lá na presidência, são sete conselheiros, houve divisão em três e três, ele votou pelo desempate e disse que, realmente, você não pode pedir atestados junto com a CATE. Então, isso serve tanto para a aptidão profissional como operacional. Quero dizer com isso, na profissional, em suma, você vai pedir a certidão de acervo técnico e, na operacional, você vai pedir os atestados, sem a certidão de acervo técnico. É muito comum a gente ver isso. Apesar que hoje, com as súmulas, eu já acabo entrando aqui na súmula 24, que é a súmula seguinte, essa aqui é direcionada para as empresas. Então, as empresas podem pedir atestados, atestados de aptidão técnica, de experiência anterior. E aqui é uma questão interessante, o tribunal entende que a empresa pode, que a administração pode requisitar atestados 50% a 60%, entre 50% e 60% do objeto pretendido. Ou outro percentual justificado. A gente sempre, volta a dizer, que sempre tem alguma exceção. Já peguei casos que foi exigido outro percentual, principalmente em casos vultosos, empreendimentos, grandes empreendimentos, mas cada um caso, cada caso é um caso. A regra é que você, ao exigir experiência da licitante, não do profissional, que a gente já viu que é pela CART, da licitante, se vai exigir atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e entre a execução de 50% a 60%, de acordo com a súmula 24. Uma questão interessante também aqui, que eu já vi impugnações rapidinho, é pedindo atestados fornecidos só por pessoas jurídicas de direito público. Acho que foi até em transporte que nós vimos isso, foi em transporte. Também é uma questão que o tribunal determina a correção. Você está atestados fornecidos por pessoas de direito público ou privado, conforme fala o artigo 30 da lei. Ok, pessoal? Mais alguma coisa aqui, Marcos? Ah, tem uma questão da visita técnica também, que é outro assunto aqui que, rapidinho também, você acaba se empolgando, mas vamos rapidinho, já que ninguém está dormindo mesmo. E a visita técnica era um assunto que antigamente, talvez a Patrícia até lembre, o tribunal exigia que o período para visitação, período que você deveria disponibilizar para o licitante ir ao local e conhecer das suas condições, conforme previsto no parágrafo 4 do artigo 30, deveria ser entre a publicação do edital até a abertura. Então, por exemplo, pegar o exemplo da concorrência de 30 dias, você teria que deixar um funcionário lá 30 dias à disposição para que a licitante fosse ao local, verificasse e formulasse as propostas. Muito tempo o tribunal decidiu assim, mas pegamos alguns casos, eu até conversei com o Marcos, questão de trens, por exemplo, tráfico de trens. Havia um problema até logístico, você manter durante todo o período a visitação. Você poderia até interferir na circulação dos trens, quer dizer, você estava prejudicando o próprio interesse público envolvido. Eu lembro desse exemplo, há outros também, mas é importante que a partir do TC 33300911, com a decisão de 2011, o tribunal passou a admitir, fixou alguns parâmetros para a visita técnica. Um dos parâmetros o Marcos vai falar sobre a súmula da visita, que é a visita em único dia, único dia realmente não é permitida, salvo casos excepcionais, sem tensão, mas muito difícil conseguir justificar um único dia só. Mas, por outro lado, hoje a administração não precisa mais disponibilizar todo esse período entre a publicação e a abertura da sessão. Quais são os parâmetros estabelecidos a partir desse julgado? Prazos razoáveis, o que a gente indica? Possibilidade de agendamento, prazos intercalados, prazos razoáveis. E isso, lógico, entra de novo no princípio da discricionalidade da administração. mas prazos razoáveis que sejam próprios e que disponibilizem que a licitante faça uma proposta segura, quer dizer, ela vai lá, conheça o local e defina a sua proposta e, ao mesmo tempo, possibilite que ela participe daquela licitação. Então, os parâmetros, prazos razoáveis para visitação, evitando o único dia, agendamentos é aconselhável, a visita técnica também deve ser realizada por qualquer pessoa indicada pelo licitante. O tribunal condena, por exemplo, você indicar o responsável técnico ou engenheiro, salvo casos profissionais, mas a regressa daí, não deve ser indicado nenhum profissional específico, porque esse ônus de indicar uma pessoa para realizar a vistoria é da licitante, ela é que vai se responsabilizar por isso. E visita obrigatória em determinados casos. Você pode exigir a visita obrigatória, o parágrafo 4, artigo 30, dá essa permissão, mas o tribunal entende que deve ser justificada também porque foi obrigatória, porque ela pode ser um documento habilitatório. Está ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Ah, o visto do CREA. Só lembrando, então, que o visto do CREA foi agora simulado, uma súmula recente, agora publicada também em dezembro de 2016. Era uma questão também recorrente, pedir o visto do CREA de outras empresas que não estavam sediadas em São Paulo. Mas o tribunal condena essa imposição. Você pode exigir que seja só do vencedor também, como critério habilitatório, não é possível. Está ok? Deu para correr um pouquinho? Agora a gente vai já para o último da nossa parte aqui, que é a análise e julgamento das propostas. A gente vai, o Fernando já deu uma adiantada na questão das amostras. Mas a primeira pergunta, a gente volta, eu gosto de voltar sempre lá para o planejamento. Eu vou precisar pedir amostra? Com o advento do pregão e a utilização frequente do pregão, e ainda mais o pregão eletrônico, cada vez mais presente, tudo se faz por pregão, a ordem é licitar por pregão, correto? Por conta também disso, começou-se a pedir porque vinham os editais, eu falo, como é que eu vou descrever um objeto que aparentemente é simples, uma caneta, aparentemente simples, mas às vezes na prática não é tão simples. Eu falo, mas eu descrevi isso aqui e veio aquela bique normal, como é que não era essa caneta que eu estava querendo? Começou-se a pedir amostras. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer lá no planejamento, vai precisar de amostra? É essencial que essa licitação conte com a amostra? Sim ou não? Se for não, ok, continua, mas vamos supor que seja sim a resposta de vocês. A próxima pergunta é quando eu vou pedir essa amostra? De quem eu vou pedir essa amostra? O Fernando já nos contou aqui que justamente a tendência do tribunal está indo a sempre pedido o vencedor da licitação. E por que vem sendo construída? Porque lá atrás existia um entendimento de três momentos distintos. De todo mundo, e lembrando sempre a amostra, a regra de ouro, jamais antes da sessão pública de licitação. Jamais. Pode ser depois, só lá do vencedor, acabou a sessão pública, vou pedir a amostra? Pode. Inclusive a súmula 19 caiu também porque vinham impugnações falando, olha, ele está pedindo a amostra depois da sessão pública, do vencedor. Isso não está contraindo a súmula 19, que está falando que o momento é junto com as propostas. É verdade. Lembra? É verdade. Tinha muitos questionamentos assim. Aí falam, bom, então, eu acho que, porque ela foi feita na época que não existia pregão. Então, a gente falou, ela não está mais adequada à realidade que é hoje. Esse texto dá um entendimento dúbio para o jurisdicionado. Por isso, uma das razões que ela foi cancelada. Então, assim, eu vou pedir de quem? Vou pedir o mais razoável. Se for registro de preços, então, pessoal, é do vencedor mesmo. E dependendo, se for, a gente estava até conversando de produtos perecíveis. Como é que eu vou fazer uma análise de amostra de um produto perecível em registro de preços, se for? Estou falando que a entrega, a gente sabe que nós vamos precisar. Mas, se você está usando o registro de preços, é porque você não tem uma ideia clara de exatamente que dia você vai pedir. Às vezes, você está esperando sair dotação, você está esperando sair... Tem uma série, a demanda, fala, ainda tem um estoque, o meu estoque está durando mais do que eu esperava. Tem uma série de fatores que é legal usar registro de preços, mas, no caso da amostra, é perigoso. Eu fiz, vou fazer a amostra do vencedor da licitação, agora em março. Beleza, ele fez carne. Fiz a amostra, fiz o exame, ótimo. eu vou pedir em maio. É outro lote. Não vamos dar exemplo da carne, que está complicado, gente, o feijão vai... Verduras, a carne é complicada, ainda mais essa, a carne é fraca. Então, vamos lá. Mas, seja um produto perecível qualquer, você fez um exame lá atrás, quando você for efetivamente solicitar, é muito provável que seja um outro lote, um outro produto. Quando não é perecível, ok, mas vamos pegar o exemplo mais fácil, que é o não perecível. O que é o... Geralmente, é o que é pedido. Então, para que eu preciso da amostra? Eu vou pedir do vencedor, ok. Aí o Fernando falou, em prazo razoável, a gente já coloca aqui junto com... Os dados aqui têm laudos bromatológicos. No caso de alimento, geralmente é pedido conjuntamente, é amostra com laudo. E às vezes pedir amostra antes, laudo depois, juntos, separados. Então, o prazo razoável vale tanto para o laudo quanto para a amostra. Tem que ser um período no qual o cara, que nem laudo bromatológico, pelo que a gente tem de experiência, menos de 15 dias nunca se consegue obter. Então, se você pedir um laudo bromatológico do vencedor em 10 dias, em 5 dias, é a mesma coisa que você falar. Você tem que ter laudo bromatológico antes de participar da licitação. Porque se você ganhar, você não tem como você conseguir em tempo hábil. Entenderam? Então, assim, é uma jogadinha que tem que tomar o cuidado. Mas no nosso caso da amostra, eu vou pedir amostra e vou avaliar a amostra do vencedor com prazo razoável. Maravilha. Analisamos a amostra. O que você faz com essa amostra? Analisou e foi aprovada. Qual que é o intuito? Você retém essa amostra. Então, vou dar o exemplo da caneta BIC. Eu comprei e tal. O vencedor, eu pedi uma caneta esferográfica com aquelas características e por acaso ganhou o fornecedor que ofertou a BIC. Que maravilha, né? Porque tem umas aí no mercado que eu vou contar, né? Primeiro uso já não dá. Já acaba. Então, sem querer fazer propaganda para a BIC que eu não sou representante, tem outras tantas boas aí que nem a BIC. Mas vamos supor que ganhou a tal da BIC. Ótimo. Pedir amostra, ah, é a BIC mesmo. Bate com aquela crítica que está no edital. Maravilha. Só que eu vou precisar dela, o meu primeiro pedido é daqui a três meses. Só que, às vezes, a falha de comunicação, e aí que a gente fala da integração de setores, quem vai receber lá na ponta nem sabe que ganhou a BIC. Ninguém falou, não sei. E o cara vem e entrega uma genérica, que é muito mais barata, a preço de BIC. Então, a amostra tem que servir para isso. Eu falo, não, amigo, eu tenho a amostra aqui, você entregou esta aqui, não aceito a entrega. Eu estou de exemplo comum de uma caneta, mas tem produtos muito mais caros e muito mais importantes aí, que a gente vê acontecer com frequência isso. Na hora da entrega, e aí se você recebe o produto desse, depois você vai ter uma dor de cabeça para trocar. Então, assim, a amostra é importante, só que tudo isso a gente tem que ver lá atrás. Olha, realmente eu preciso? Eu preciso. Vou pedir de quem? Do vencedor. Vou dar um prazo razoável? Ok. Para quê? Para comparar quando ele for entregar. Ele tem que entregar a mesma coisa que ele ganhou a licitação. Senão, ele está fraudando, ele está nos enganando. É um jogo de faz de conta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado da amostra e fazer a análise da amostra que é o mais difícil. Análise objetiva. Há casos em que a gente vê que falam, não precisava pedir amostra. Se você descreve o objeto e ele traz a descrição do produto que é igual ao do objeto, será que eu preciso de amostra? Que é uma etapa que dificulta. É passível de recurso, pessoal. Falar, eu recusei a amostra. Pode recorrer. Pode atravancar o procedimento por conta disso. Pode ser um facilitador, mas pode ser um dificultador também você pedir amostra. Então, tem que tomar um cuidado realmente para analisar, para pedir, que hora pedir e para que serve, principalmente. Senão, fica inócuo. Você pede é por pedir e na hora da entrega você não confere. Então, de nossa parte aqui, desculpa o atraso aí, vamos passar a palavra para o Xavier, que dá uns exemplos práticos para a gente. Bom dia a todos novamente. Obrigado, Laura, o pessoal do TCE aqui pela oportunidade de estar representando o TCE aqui da Secretaria da Fazenda, que é o controle interno do Estado. na verdade, só um último parênteses referente a essa última situação, até defendendo um pouco o pessoal da Bolsa Eletrônica lá da Secretaria da Fazenda, que muitas vezes o pessoal brinca entre nós, acho que até no Estado todo, se tem algo que funciona, é bom, se não, é produto BEC, então tem a caneta BIC e tem a caneta BEC. Então, passando uma imagem e uma impressão de que a culpa é da BEC. Não, coitadinho do pessoal da BEC, o pessoal de sistema, o pessoal lá da Fazenda, que faz um trabalho bacana em todo o Estado. Então, se algo não funciona, ou seja, dirige uma caneta até um avião, um submarino, seja lá o que for, não é culpa do sistema e da metodologia BEC, é da especificação de toda a situação que o Fernando e o Marco já colocaram muito bem aqui, só defendendo um pouco o pessoal lá da BEC. A minha parte vai ser mais tranquila, é só demonstrar alguns exemplos do que a gente, quando audita em todo o Estado, acaba pegando de situações que, às vezes, por um edital, uma situação mal formulada nas compras, acaba gerando achados de auditoria, seja da Fazenda, seja do Tribunal, seja de outro órgão, em que a pessoa ganhou um tempinho na elaboração aqui do edital e da compra, mas depois vai perder todo esse tempo lá respondendo relatórios e outras questões. no meu caso aqui, o DCA, acredito que muita gente conhece, mas só rapidinho, nós temos sete divisões aqui em São Paulo, mais ou menos separadas por tipo de secretaria, etc., e dez regionais do interior, e aí o atendimento é geográfico, parecido um pouco com o Tribunal de Contas aqui. Então, ainda dentro de controle interno, quando a gente fala em controle interno, como a legislação que o Marcos passou aqui no início, quando se fala de controle interno, na verdade, muita gente pensa que é um órgão externo, é a Fazenda, vamos dizer, o DCA, mas não é não, todos nós somos controle interno, por isso que fala sistema de controle interno, então cada um é responsável pela situação que gerencia, que compra, que pratica nas suas unidades. E eu estou falando até em causa própria, por quê? Porque o Tribunal de Contas tem um sistema que se chama o SISCOE, em que tem uma parte lá que o pessoal preenche das unidades que está lá, responsável pelo controle interno. Então, eu respondi no começo do ano não sei quantas unidades e passei meu nome, RG, CPF, local de trabalho, telefone particular, telefone, tal, tal, tal. Então, assim, basicamente, educação, Fazenda e algumas secretarias, está lá como no SISCOE, como responsável pelo controle interno. José Antônio Xavier, tal, 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 tal. Então, assim, gente, se vocês fizerem alguma bobagem, daqui a pouco eu vou estar respondendo aqui para o tribunal. então, todos nós pertencemos ao sistema, sistema de controle interno do Estado, onde cada um tem que procurar fazer o melhor, não somente para atender legislação, não é essa a questão, é para nós mesmos, é para o nosso bem-estar no ambiente de trabalho e para aquilo que a gente oferece para a sociedade. Então, esse é o ponto-chave. e dentro do que eu comentei, a gente vai ter alguns exemplos aqui do que acontece nas nossas auditorias, alguns achados de auditoria. Então, eu tenho 20 e poucos slides aqui só de exemplos de situações que a gente acha no dia a dia em relação a tudo que o Fernando e o Marcos comentaram. Então, vai ser bem rapidinho. Eu procurei só nos exemplos, já foi o primeiro, lá. Então, o que eu coloquei? Um achado de auditoria, a gente escreve de forma extensa, com um título, a unidade que foi auditada, os processos que foram vistos, toda uma situação, toda uma explicação. Mas, é claro que aqui, por exemplo, a gente tirou a unidade que foi auditada, o problema, as principais informações, porque aqui o que interessa é a essência, que o que a gente vê por aí deve valer para todos aqui. Eu sei que a maioria que talvez seja só responsável pelas compras, e depois vem a parte de contratos, vem um gestor de contratos, tal, que de repente foge um pouco da alçada de vocês, mas o que acontece inicialmente gera problema lá. Então, o primeiro caso aí, ampla participação, seguindo até mais ou menos a sequência que o Marcos e o Fernando colocavam. Ampla participação, competitividade. então nós temos o título de alguns achados que algumas unidades desconsideram esses procedimentos obrigatórios nas cotações de preço. Então, por exemplo, constante repetição de fornecedores. A maioria das unidades tem um rolzinho ali de fornecedores e vai fazer pesquisa sempre os mesmos, tal, tal, tal. Então fica só revezando um pouquinho. Então, num estado, principalmente como São Paulo, a condição e o leque de pesquisas é muito grande. Então a gente não precisa ficar só naqueles mesmos fornecedores. Aquisição de bens acima do valor referencial. Então, temos um valor referencial que normalmente ele representa o preço compatível com o preço de mercado. Mas a gente pega situações em que as compras são feitas acima desse valor. Eu sei que às vezes a ata está defasada, às vezes ela não já não representa, às vezes o que eu quero não é bem exatamente aquilo, mas tem que haver toda uma preocupação para evitar, já que eu estou usando a ata, evitar comprar acima do valor da ata ou procurar fazer a melhor pesquisa possível de preços. Ainda dentro de propostas mais vantajosas, às vezes eu altero o meu escopo, às vezes até em situações acima dos 25%, sem fazer uma nova verificação de situação mais vantajosa para a unidade. O caso que a gente pegou aqui é um pacote de internet e canal pago em que a pessoa foi aumentando de 60 para 100 megas, o pacote foi aumentando e às vezes o contrato aumenta em mais de 25% e o pessoal só vai aumentando sem verificar se de repente não haveria uma situação melhor. Até porque a competitividade está cada vez maior hoje em dia e de repente se eu ficar seis meses, um ano e vou aumentando eu posso ter o mesmo pacote, a mesma situação pela metade do preço, isso é normal hoje em dia. Adesão à ata sem a obrigatoriedade de verificação. Então, muita gente às vezes se apega na ata de preços e não faz uma verificação ou uma pesquisa para ver se realmente eu não posso encontrar situação mais favorável. Então, tem vários casos aí. Tem alguns exemplos repetidos, mas é só para... eu me municiei com vários exemplos porque não sabia. Se eu tivesse bastante tempo discorreria mais. Se tendo menos tempo eu vou só passando aí, mas acho que já ficou claro pelo menos essa situação. Preços acima do mercado, já falei. Características do objeto. Ampliação do escopo já contratado sem verificação da vantajosidade. Então, às vezes a gente inclui diversos serviços num pacote, no caso aqui usando ainda o mesmo exemplo da TV a cabo, contratado inicialmente sem novas pesquisas de preço. É o que eu já comentei. A gente vai embutindo, aumenta a capacidade de dados, um pacote com mais canais, não sei o que, canais internacionais e vai aumentando o preço e eu poderia... Poxa, Xavier, só uma dúvida. Isso seria dentro do contrato vigente ou uma licitação nova? Do vigente. Do vigente. Do vigente. Então, é aquilo que a gente estava falando, do planejamento de você até tentar e que não é fácil vislumbrar o consumo futuro. Por exemplo, aqui no tribunal. Estão implantando um sistema que vai informatizar tais e tais áreas. Eu vou precisar de espaço do servidor para isso. Eu tenho? hoje eu vou precisar de tanto, amanhã tanto, ano que vem tanto, ano que vem tem que fazer uma projeção. Entendeu? Então, evitaria talvez isso aí, né? Com certeza. Minimizaria, pelo menos. Minimizaria. Então, por isso a questão do planejamento, o que antecede tudo é importantíssimo. Isso aqui é uma situação importante. Falha na formalização dos documentos para a contratação. às vezes a gente encontra, vai vendo os processos lá de contratação e percebe que a unidade não teve o cuidado de verificar a situação de inexistência de débitos na formalização lá dos contratos referente a FGTS, NSS e certidões negativas. A empresa tem que estar idônea para contratar com o Estado. E, às vezes, se ela já tem problemas, ela vai continuar tendo situações irregulares com seus funcionários e o Estado acaba sendo prejudicado, respondendo solidariamente por algumas situações. Contrata uma empresa que já não recolhe encargos, ela vai continuar fazendo, a pessoa entra na justiça, o Estado acaba pagando, porque, normalmente, os juízes entendem que o mais fraquinho, o trabalhador vai sempre ser protegido. A empresa faliu ou está com problemas, que eles também já comentaram, então, o Estado paga. o Estado tem dinheiro, ou tinha, pelo menos. E a gente entra no acompanhamento, o cara tem que estar habilitado na listação e, pela Lei 866, ele tem que continuar habilitado durante a execução. Então, cabe quem acompanha a execução, antes de pagar, fala, cadê? Comprovante, regularidade, NSS, FGTS, CNDT, se não, para a administração não entrar como solidária. Bem lembrado. Não somente na fase que antecede, mesmo depois de contratado, mensalmente, verificar se ele está recolhendo os encargos, executando todas aquelas situações para o Estado não ser prejudicado, porque aí o Estado acaba pagando uma série de multas, de problemas, com encargos e processos judiciais, e aí falta recurso para os nossos salários, para os bônus da vida que a gente recebe ou quando recebe. ainda dentro da mesma situação, nas certidões vencidas por ocasião das contratações. Então, o cara até apresentou uma certidão negativa, mas já estava vencida e, às vezes, a pessoa não, a unidade não percebeu. Esse aqui foi um caso interessante. Falta de transparência no julgamento de propostas de compra. É feito todos os procedimentos, uma ata, um pregão, etc. Depois tem a ata lá que designa o vencedor, etc. Então, teve um caso que tinha 14 participantes, um foi desclassificado por apresentar o preço acima e 12 por valor inexequível. Conclusão, de 14, um está acima, 12 é inexequível, teve um vencedor. Mas, na ata, não tinha uma explicação mais detalhada, mais clara do que que... Tudo bem, o acima, você até entende facinho, mas os outros 12 preço inexequível, que combinação maluca foi essa aí ou o que o pregoeiro ou a comissão fez que tudo bem e o cara ganhou lá. Então, são essas preocupações que parece bobagem, mas não é. Isso é transparência, isso é zelo, é zelar pelo recurso público. Simulação de competitividade entre empresas participantes do pregão eletrônico. Então, a gente percebeu que três empresas que apresentaram propostas eram de parentes. Então, verificando na junta comercial, isso não é difícil, pelo sistema você vê, os donos das empresas, um exemplo, uma empresa era do pai, outra empresa era da mãe, outra empresa do filho mais velho e tal, então, beleza, qualquer que fosse o vencedor, estamos em casa, tranquilo. Então, eu sei que é difícil para quem está no dia a dia se preocupar até com esse tipo de coisa, mas o pessoal aí fora, eles são mais ligeiros, eles são mais rápidos, eles são rápidos no gatilho, na situação de ludibriar, montar uma armadilha e a gente no dia a dia, normalmente pouca gente nas situações das unidades para executar o trabalho, acaba sendo, entrando. Então, aí a gente vai lá e às vezes com um pouquinho mais de tempo a gente pesquisa, acontece, acaba pegando esse tipo de situação que fica chato, porque depois pode passar até uma imagem que a unidade está compactuando com esse tipo de coisa de favorecer esse ou aquele e aí fica ruim para todo mundo. Outra situação estranha também que às vezes a gente vê a pesquisa de preço e julgamento é efetuado antes da abertura dos procedimentos lá para a compra. Quer dizer, o cara já fez a pesquisa de preço, toda a situação em janeiro, mas o pedido para a compra, a coisa foi começar só em fevereiro. Isso é um poder de visão, de visão de futuro, de antecipação das coisas, sim, que a gente até aplaudiu, mas vai devagar, não é, gente? Tem os dois lados, tem o caso que às vezes o cara pega uma ata ou uma situação lá de um ano atrás em que o preço está defasado, mas tem situações em que o cara já antecipa tudo. Então, às vezes é erro de data, tem todas umas situações, mas quando a gente vai lá, vale o que está escrito no papel, vale a situação que foi feita. tomar um cuidado. Tem que lembrar que de fazer essa pesquisa de preço antes, de ter definido o objeto digital é temerário. Pois é. Então, são situações que a gente pega por amostragem, mas às vezes o auditor dá sorte. Você tem dez processos lá, mas só um que está com essas situações todas. Acaba entrando na amostragem. Tem que ter um pouco de sorte também. O auditor azarado fica sem futuro. tem que mudar de ramo, tem que fazer outra coisa na vida. Condições de fornecimento do bem e da prestação de serviço. A ausência de indicação e publicação dos gestores dos contratos. Essa situação é comum também no Estado. Dificilmente você está lá vendo um contrato que está cheio de problemas. Quem é o gestor? Não sabe. Ou então algum dirigente, algum responsável fala o nome do gestor e você vai falar com o gestor e ele fala assim, como que eu sou o gestor do contrato? Ele não sabia que ele era o gestor do contrato. Eu perguntei aqui e ninguém falou que era gestor. Deve ter algum que tem que saber é gestor aqui. De repente, muitos de vocês aqui são gestor do contrato e nem... Obrigado, mas vocês olharem bem. normalmente é o cara que não está perto para se defender. Mas a gente vai até a pessoa e muitas vezes acontece que o cara não sabe que ele é o gestor do contrato e ele tem que estar atento a tudo o que está acontecendo na execução do contrato. Recebimento do material, se está bem ou não, se está dentro da garantia e vai por aí afora. Ou então, o que o pessoal indica? Ah, não, é aquele setor, é o setor de contratos. Mas, espera aí, o setor não... Não tem como você chegar lá e conversar com o setor. A parede não responde, as portas não respondem. Tem que ter uma pessoa física mesmo, nome, RG, CPF, que nem o Xavier está lá no Cisco, e lá é responsável pelo controle interno de mil unidades aí. Tem unidade que eu nem sei onde é que fica. O Xavier é o cara. É o cara. Eu sou o cara. Então, eu não sei nem onde fica, mas sou responsável pelo controle interno. Então, os contratos, não é o setor de contratos. Não, mas espera aí, eu tenho 100 contratos, só tenho duas pessoas. Está bom, 50 para cada um. Ué, o que vai fazer? Não tem outra situação, não tem outra solução. Condições de fornecimento do bem e da prestação de serviço. Atrasa na entrega da mercadoria sem aplicação de multa. Então, a gente percebeu que o material foi entregue com bastante atraso e não teve nenhuma multa, não teve nenhuma justificativa, não tinha nada no processo. Normalmente, isso também é por conta do não ter um gestor. Um gestor que acompanha a situação ou a unidade que precisava do bem não se ateve a tudo isso. e, como não tinha nenhuma explicação no processo, a gente chega a pensar até que não fez falta o material. Não é porque o cara entregou com tanto atraso e ninguém falou nada, não teve multa, não teve nada, então, de repente, nem precisava. O que isso significa? Eu estou comprando, estou comprando a mais, estou comprando coisas sem necessidade. Coisa estorcada que depois vence, na saúde, compra de medicamentos, tem que tomar todo um cuidado com a questão do vencimento. Então, todas essas situações. Condições de fornecimento do bem, ausência nos autos de qualidade de serviços prestados. Essa é outra coisa importante também, principalmente serviços de limpeza, seio e tal. Só se tiver tudo ok, tudo bem aprovado, tudo limpinho, tudo em ordem, é que eu vou pagar o valor total do contrato. Se os vidros não estão ok, vou pagar só 90, se o piso frio também está ruim, vou pagar 80. Então, no contrato, lá nos anexos, tem tudo bonitinho, especificado, o que é que tem que ser visto para que eu pague o valor cheio ou não do contrato. E, normalmente, isso também não tem. A gente, às vezes, vai, por exemplo, vou dar um exemplo, vai em uma escola, a escola está toda suja, toda suja, toda cheia de problema, vidro quebrado, uma série de situações lá que a gente percebe uma pessoa só para limpeza, às vezes no contrato fala até mais, só que, no caso, a diretoria de ensino responsável por aquela escola pagou o valor total. Mas, cadê a avaliação? porque o que a gente viu e fotografa, está tudo ruim lá. Se a gente vai em duas, três escolas, não tem, não tem a avaliação, então, você acaba pagando. E aí, aquela situação, aí a iniciativa privada pega e fala assim, não, vamos ganhar o contrato, vamos colocar menos pessoas, vamos fazer um trabalho, mais ou menos, porque o Estado não verifica, o Estado não controla isso, e eu vou receber o valor integral, vencer a licitação, coloquei menos pessoas, fiz um serviço mal feito e recebi o valor integral. Aí, depois, às vezes, a gente culpa, os governantes, pelas situações e, muitas vezes, nós somos culpados também de muita coisinha. Condição de fornecimento do bem, ausência de atestado de recebimento material ou serviço. Então, cada serviço ou bem recebido pelas unidades tem que ter o atestado lá, inclusive, na questão de reformas, as obras, tem até o recebimento provisório e depois o definitivo. O provisório é aquele, o cara terminou tudo, mas tem que ter uma garantia mínima de um ano, de que a parede não vai cair, de que não vai começar a ter vazamento, etc., etc., para depois dar o definitivo. E a gente já viu de tudo. Às vezes, não tem o provisório, já tem o definitivo direto, às vezes, não tem nenhum dos dois, às vezes, tem os dois, em um período muito próximo, entre o provisório e o definitivo, tudo dentro dessa situação de um pouco de falta de controle da nossa parte, daquilo que a gente está comprando para o Estado. Especificações do objeto tal que o Fernando e o Marcos também já falaram bastante. A entidade não forneceu um projeto básico obrigatório. Então, ele acaba comprando algum serviço, alguma situação toda desconfigurada e acaba gastando recurso público que depois você vai verificar, não aconteceu nada. O dinheiro já foi e você não tem uma reforma, uma obra, uma situação do jeito que deveria. Lembrando um pouquinho, a gente usou o exemplo de FD, acho que tabelas FD, alguma coisa. A FD tem um caderno com materiais que eles chamam padrão FD. Então, uma fechadura, uma porta, uma situação, os materiais que são padrão FD. E, quando tem uma licitação ou alguma coisa, o pessoal que ganha é obrigado a fazer o padrão FD, colocar o material padrão FD. E o que já aconteceu? Até um tempo atrás eu tinha um pedaço de uma porta de banheiro lá de uma escola que era duas tirinhas de madeira e, no meio, um papelão, aquele quadriculado assim. Então, um soco que qualquer um desce estourava a porta. Aquilo não é padrão FD. A porta padrão FD é madeira mesmo, é grossa. Mas o que aconteceu? O Estado pagou a porta padrão FD. Mas o que estava lá de verdade não era o padrão FD. Então, de novo, a situação da não verificação da nossa parte pelas coisas. A ausência de folha descritiva dos bens a serem contratados é mais ou menos igual ao outro. Se eu não definir bem o que eu quero comprar, vou comprar, bobagem, vou gastar dinheiro público à toa. Aquisição de item por meio de duas ordens de compra no mesmo dia e com preços unitários diferentes. Então, tem até os números das compras aí da Aladim. Então, eu compro a mesma coisa no mesmo dia com duas ordens de compra diferentes e preço diferente. Tem coisas que a gente pede até para abrir responsabilidade, apurar lá o que aconteceu, o que comprou, o que houve, foi fuga de licitação, na mesma unidade, isso aí, você lembra? Na mesma unidade. Na mesma unidade. Na mesma unidade. No mesmo dia? Utilização de modalidade de dispensa de licitação em detrimento da modalidade pregão. Então, teve uma dispensa de licitação nos valores de 7,800, 7,630, ambos com o mesmo objeto de serviço de marcenaria. E um outro, 7,800, em 925, para serviço de alimentação para buffet. Então, isso também é bem comum. quando a gente pega uma dispensa de licitação de 7,500, 7,400, 7,800, pode procurar que tem outra próxima ali, porque o cara fugiu. É muita... Tem uns, então, que põem 7,990. Aí é... Aí é duro, não é? Então, isso é fuga, não é? Em vez de eu fazer um convite ou outra coisa, um pregão, alguma coisa, eu fico fazendo lá, compro a mesma coisa perto de uma da outra para fazer dispensa para ser mais rápido e tal, e está incorrendo em erro. A ausência de pesquisa de preço lá do Decreto 34,350, também é muito comum, principalmente em adiantamento. Empresa em Recuperação Judicial já foi comentado também, mas, além dessa em Recuperação Judicial, a gente teve um caso que ela estava punida com uma sanção com impedimento de licitar, e mesmo assim ela ganhou. Aí faltou a unidade fazer a pesquisa no caso. É diferente da... Embora o título está Recuperação Judicial, eles já explicaram que você pode, mas, no caso, ela já estava com a sanção disciplinar já homologada. Declaração falsa emitida por empresa, a empresa declarou que não possuía impedimento para licitar, mas não era verdade, é o do caso anterior. Qualificação técnica, aqui é uma questão de uma responsabilidade técnica de um serviço de engenharia. Então, essa lei 64,96, ela exige que trabalhos que envolvam trabalhos de engenharia tem que ter um laudo técnico assinado por um engenheiro e, no caso, dessa auditoria, não existia. Fracionamento das despesas é aquela situação lá, nos processos, tal, 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 de materiais, realizou-se despesas semelhantes de reparo e reforma nas instalações da unidade e a somatória dava 52 mil. e 52 mil, repartido em, sei lá, seis, oito processos que tem aí. E o detalhe curioso, a pesquisa de preço foi com os mesmos três fornecedores em cada um daqueles processos. Aí é cara de pau, aí é muita coisa, você pegar todos os processos no mesmo período, pesquisar com os mesmos fornecedores, tudo valorzinho de sete mil e pouco, sete mil e pouco, sete mil e pouco, ela está da 52 mil, e está tudo lá juntinho ainda. Aí facilita o nosso trabalho, essa é a verdade também, a gente até agradece quando acontece isso, mas não pode, acho que ficou bem claro aqui que não pode. Insuficiência de especificação dos produtos, também já falamos bastante aí, a ausência de justificativa das quantidades solicitadas para as compras, para a reposição em viaturas e gêneros. Aí aquela questão do planejamento, não tem nenhuma, eu quero comprar tantas peças, tantos isso, tanto de gênero alimentício, mas não tem nenhuma explicação do porquê aquelas quantidades, às vezes quantidades grandes não tem nenhuma justificativa, não tem nenhuma média de consumo mensal, alguma coisa desse tipo para que a própria unidade tenha uma noção de quanto tempo vai dar aquilo, porque às vezes você acaba perdendo material sem, acaba ficando sem utilização. Então, a questão do planejamento que o Marcos e o Fernando também já comentaram. Consulta assessoria jurídica, tem muita gente também que não manda, não envia lá o seu processo, o seu edital, o minuto do contrato, essas coisas para assessoria jurídica da pasta e depois acaba tendo alguns problemas e às vezes a consultoria jurídica também minimiza muitas situações. É isso. Então, esses foram alguns exemplos, dentre muitos, tinha 5 mil achados, tinha uns mil relacionados a isso, mas a gente pegou só esses 29 aí, para vocês verem, e olha que a gente tem uma quantidade mínima de corpo técnico, então é só para vocês verem que é uma situação, é um item que o Estado trabalha, licitação, contratos, compras, que tem que ser bem pensado, bem revisto com todos nós. Está ok? Obrigado, pessoal. Só para completar, esse controle que ele falou é um controle a posteriori, não é, Xavier? A posteriori, isso. O ideal é que, paralelamente ao trabalho o controle a posteriori, isso seja informado para a área que foi detectado, mas eu não sei se é um mundo ideal, e que o controle interno detecte antes. Sim, porque depois, é aquilo que eu falei, se não tem um planejamento, se não tem uma coisa estruturada, mais cedo, ou agora, ou daqui a pouco, ou lá na frente, tem que acabar respondendo uma série de coisas, além do pior, que é o gasto público e o serviço mal feito, toda aquela coisa que todos nós somos responsáveis pelo que a gente oferece para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto Tchau.